Olá, meus amores, de Ailma de volta com o Educa e Pozuca, com mais aulinhas bem legais pra vocês. Tivemos uma semana recheada de muita música, de muita brincadeira, tivemos a contação de história, quem lembra? A historinha do ratinho com os seus sentidos. Tivemos uma música bem legal de patati, patataca, a gente brincou, se movimentou. Também tivemos uma atividade bem legal com as nossas mãozinhas, quem tá lembrando? Com as nossas mãozinhas usamos tinta guache para pintar a mão, para fazer um carimbo com a nossa atividade. Também tivemos o desenho de uma boquinha, porque foi a semana dos órgãos dos sentidos, com várias brincadeiras, com várias atividades bem legais. Mas hoje a nossa aula será uma aula que vamos conhecer um por um, conhecendo os espaços. Então vamos conhecer os espaços dos sentidos, certo? E Ailma vai apresentar aqui para vocês a boca. A boca, com essa língua aqui, representa o paladar. O paladar, que a gente sente o sabor das coisas. Na nossa brincadeirinha que a tia Carla fez com a gente, sentiu o sabor do doce, do azedo. Sentimos o sabor da comida gostosa que a mamãe faz para a gente, certo? Sentimos o sabor do bolo, sentimos o sabor de tudo que comemos. Então o sentido que usamos para sentir o sabor é o paladar, certo? Mas também tem mais um sentido que a gente trabalhou a semana toda. O tato, né? O tato é um sentido representado pelas mãozinhas que a gente pode pegar, pode abraçar, sentir a pele, sentir as coisas, sentir o seu cabelinho, sentir a tiarinha de tia Ilma. Que você viu que a tia Carla adivinhou todos os sentidos, não foi isso? Então, para esse sentido, que é o tato, a gente usa as nossas mãozinhas para sentir. Mas também temos o nariz, que a gente usa para sentir o cheiro. O cheiro de perfume, o cheiro de um sabonete, o cheiro da comida feita pela mamãe. O cheiro ruim, a gente sente, né? Também quando o cheiro está estragado. Usamos o nariz, que é representado pelo alfato. Também temos a audição, que é representada pelo nosso ouvido. A gente ouve o barulho dos gatinhos andando em cima da telha. A gente ouve o latido dos cachorrinhos. E aí, quem gosta de cachorro? E aí uma ama, né? Ouvimos as músicas que escutamos, certo? Como a gente teve essa semana a música, bastante música, bem alegre e que vocês ouviram em casa. Esse sentido é a audição, certo? Mas também temos a visão, que usamos os nossos olhinhos para ver as coisas, para observar as coisas, para a gente ver se tem o cabelinho escuro, se tem o cabelinho cachadinho, para ver as cores. Como a gente trabalhou também essa semana, as cores, não foi isso? Com as nossas atividades. E os olhinhos são para isso, para a gente ver tudo ao nosso redor. A natureza, os pássaros, esse é o sentido que representa a visão. São os nossos olhinhos. E aí, meus amores, quem gostou da nossa atividade de hoje? Estamos fechando mais uma semana com tanta atividade legal, com tantas músicas, que fez a gente se balançar, certo? Espero vocês na próxima aulinha. Tia Ima vai ficar morrendo de saudade. Mas aguardo vocês. Beijos e até a nossa próxima aulinha, meus amores.